Música E aí galera, beleza? Aqui tá falando do Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, eu vou de Liberator, não vou arriscar Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal, mais uma cordinha da hora de GTA Um salve Pedrozinho pro Ian, pro GT, pro Captain, pro Victor, pro Leo, pro Rick, pro Gustavo, pro Gu, pro HP, pro Japa, pro Jimmy, pro Cadu, pro Fred, pro Vini, pro... Ih, cuzão, não vai dar pro Fla, pro Mito, pro Ropa, pro Killer Shadows, não deu, eu tentei, vocês viram que eu fui muito rápido, muito rápido Estamos aqui, mais uma corridinha velha, é uma corrida pra passar a raiva, porque é o seguinte, é uma corrida que a gente vai com o Liberator, correr por dentro do Fort Zancudo Não é corrida GTA, tá, mas assim, vai ter polícia, vai ter tente de guerra, vai ser o infer... Olha que malandro! O brother foi com aquele carro blindado, ó, Geraldo Liberator, um filho da puta ali, o Eduzinho Nossa, mano, eu quero muito que tenha um bagulho que só o Liberator passe Vamos! Começa, time! Sério, que cuzão, mano, só um cara foi de... foi de... daquela porra daquele carro blindado Eita, poxa, tem um cara ali, o cara era o peão do baú ali, do Silvio Santos, mano Ih, cuzão, já perdi um... ó o outro, ó o outro foi de cara, aquele ali vai se fuder Mano, se o mapa é falar, ah, Bigfoot, não sei o que Ué! Agora que eu vi que eu tô de besta aqui, que eu fui lá pra frente e eu não peguei o checkpoint Que loucura, as pessoas... as pessoas subindo no bagulho, que da hora Agora eu peguei, eu tô em último, porque eu não vi que eu não tinha... olha que da hora isso, meu Deus do céu É um exército de Bigfoots, parça Uou! Peguei? Não peguei Puta que pariu, não peguei Nossa! Caraca, eu explodi o cara? Foi isso que aconteceu? Eu não entendi Mas eu não peguei o checkpoint, não adiantou bosta nenhuma Estou em último, penúltimo na real Mas enfim, vocês entenderam Tô fudido, né? Nem começou hoje a me fudir, mas beleza O pessoal vai ter que passar pelo Fort Zancudo ali Olha isso que dá... mano, que cena incrível, velho Ver vinte e poucos, vinte Bigfoot pulando a mesma rampa Entrando no Fort Zancudo, que animal Caraca, que da hora Eu e o brother, eles ferramos Só de eu ter feito um... peguei um checkpoint e feito uma rampa Eu já passei na frente de uma galera E mano, tem uma galera... olha, os caras foram com os carrinhos Um esquema, brother Só eu me... não, só eu não, né? Quem foi com o Bigfoot, acho que vai se fuder Mas demorou, vamos dar um pique aqui por fora Já tô vendo ali o meu... o meu... Mano, a galera se matando loucamente aqui Pra passar em cada um dos checkpoints E a gente vai passar... eita, pode ficar fazendo zigue-zague dentro do Zancudo Olha isso, que da hora, mano! Olha que cena animal! Sério, na moral, olha que bagulho louco! Mano, é muito Bigfoot correndo por um cenário aberto, né? E plano, fica muito da hora Puta que pariu Bom, vamos lá... ah, não, amigo O que você tá fazendo? Oh, meu Deus do céu Ô, Fred, seu filho da puta! O que você tá fazendo, velho? O maluco fica travando o bagulho ali, porra Ah, olha aí que beleza Olha como o carro é spawn Ah, beleza, né? Liberator, mano, corrida com 80 mil liberators dentro do Zancudo Não podia ser menos pior, né? Vamos só torcer pra nenhum tanque de guerra atirar na gente agora Ah, não, velho Ah, mano, por que eu não fiz o salto, parça? Que cacete! Eu tenho que me ajeitar mais pro meio ali Puta, me... Olha, que merda! Eu tô completamente travado no mapa, mano Eu não consegui fazer nada Nada, eu tô jogando muito mal Mano, você quer ver? Eu sou o tipo de cara que vai fazer a rampa e vai bater no helicóptero, tá ligado? Opa, garoto! Tinha que meio tortinho, beleza Consegui pegar... Nossa, eu tô muito mal na pista Muito mal, mas beleza Eu tô compensando, velho Eu tô aqui no meio da galera Os caras que tão aqui do meu lado são ruins, mano Mas são ruins demais Tipo, os caras não tem noção nenhuma E eu também não, né? Então é um problema Estamos todos... Nossa, eu sou... O carro que eu sou pior é o Liberator, sério Eu não consigo dirigir Bigfoot no GTA É um bagulho de louco, mano Mas beleza Eu até consegui ir bem Agora a gente vai... Dá aquele... Eita, cuzão! Consegui Não precisa pular nada Nossa! Olha o estado disso aqui, mano Olha o estado desse... Olha isso! Olha aí! Não dá pra andar Não dá Não dá, não dá pra andar no mapa Mano, tem muito carro de polícia Olha o caos, olha o caos O bom é que a gente atropela os carros de polícia, né? Essa é a parte boa do seu Liberator Mas, porra, um carrinho rápido aqui Esse bem mais... Nossa senhora O cara colocou as rampas aqui Porque ele sabia que dava pra travar o caminho, né? Ó, pulei uma galera ali Ganhei posição, mano É carro explodindo pra cima de mim F Civil A corrida... É uma corrida insana Eu nunca tive uma corrida tão maluca que nem essa Mas vamos lá Do outro lado da ponte agora A gente vai passando por uma... Ó, um carro voando aqui, ó Passei por um carro voando Um carro da SWAT voando ali Vai... Ih, cacete Vai pra top, vai pra top Ajeita o carro, filha da puta Beleza, consegui Tem uma brechinha aqui Vamos passar por ela Vai, gente Sai do caminho, caraca Vamos pular Vamos ter que pular aqui, ó Beleza Pulei Uou! Passei por cima do Cadu ali Que foda, mano! Meu Deus Que bagulho maluco Tá, a linha de corte é o 11 Eu preciso realmente melhorar aí o meu desempenho na corrida Eu comecei muito mal Mas agora eu meio que compensei, né? Então tá dando pra fazer alguma... Nossa, eu tô levando... Eu vou morrer, mano Tô levando muito tiro Ai, ai, ai Sai! Puta, o cara travou, velho O cara travou, velho O cara travou, velho Não para, não! Vai pra Tiffy Vai pra Tiffy Ai! Nossa, que corrida sofrida, mano Meu Deus Aí, ó Ganhei posição Ganhei posições Ganhei posições, jovens Estamos em 12º Beirando a linha de corte ali Tem um brother de moto ali O maluco pra vir de moto Tem que ter culhão, velho Porque a pista é treta Ah, não, moço Caralho O cara spawnou na minha frente Bateu em mim Desapareceu Nasceu do teto O jogo tá maluco, né? O jogo não tá aguentando O que significa ter Vários big foots Dentro do Forte Zancudo Ai, ai Ih, cacete Vai, vai, vai Não desiste Gente, alguém me ajuda A ir pra frente? Por favor, para de me travar Obrigado, viu? Ah, não O cara me jogando de volta aqui Mas que inferno Vai, vai, vai Não para, não para, amigo Não para, amigo Tô indo de ré Aqui a atração de ré É um pouquinho melhor Mas não é tão melhor Só um pouquinho Vai, vai, vai Todo mundo Sai, sai Sai, caceta Ah, não dá pra passar por aqui Mano, tem um caminhão No caminho, velho Quem colocou um caminhão No caminho Mano, não dá Não dá pra meu ver Ih, caralho O carro da Swatch Trabalhou de um lado O caminhão do outro Ai, os big foots Tão vindo com tudo Tirando o pessoal do caminho Beleza Não cai, não cai da ponte Filha da puta Não cai Ótimo Tô indo bem, né, mano Caralho Tô conseguindo passar por tudo, velho O que é uma surpresa Porque eu sou terrível De big foots O mapa é Olha isso, sério Olha esse mapa Olha, olha isso Puta que pariu Eu derrubei Olha o que eu fiz com o carro da Swatch As coisas estão tão bugadas Que tá tudo mais leve, tá ligado Se a gente encosta nos bagulhos Eles voam Ih, cuzão Pera Aqui é pra não travar, né Pra não travar O cara dá essa brecha aqui pra gente Quem tá entrando no túnel Tem que passar por fora E quem tá saindo Tem que passar pelo meio, né Beleza Dei posição pra caralho Tô em nono, velho Tô em nono de 22 Então Mano Mano Que insanidade isso aqui, meu Deus Olha meu Olha meu big foots Dando um pau na galera E nem é meu, né É padrão, mano Tá tudo nada Ai, vamos Vai Tem que ir se enfiando Tem que ir se esfregando É quase uma balada Isso aqui Sabe aquelas baladas lotadas Assim, que você não consegue andar Aquela micareta Sabe Aquele inferninho Então Mano Tá nisso Tá nesse nível o bagulho Ninguém passa Todo mundo se esfregando Pede licença Derruba o copo de bebida Os entendedores entenderão, né Sai, Vini Olha o outro Olha o outro Os caras tão voando O carro da galera tá mais leve Que não sei o que Vai Shadows, vai Shadows, cacete Vai Shadows, cacete Vai Shadows, puta Anda Ô moleque do cacete Sai Filha da puta, mano Foi, passou Passou, passou Passei também Atropelei, atropelei Fui Fui, garoto Porra Já vamos chegar aqui Buzinando loucamente Mano, meu carro tá quase explodindo Tá fumaçando, véi Tá fumaçando o bagulho aqui Ai, eu tenho que evitar bater Senão vai dar merda Ui, 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 ui Passei Passei, beleza Foi de novo Mano, que da hora, né A passagem dentro dos... Ah, não Que hora, hein Pra dar essa... Como é que fala? Essa... Ui, 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 ui Esqueci como é que fala Esse... Esse glitch Não é glitch Essa aplicada, né Que hora pra aplicar Que hora merda pra aplicar Bom, eu passei pelo caminho errado Na real O brother ali bateu em mim Porque eu fui burro, né O meu caminho é por cima das rampinhas Não, mas não tão por cima assim Olha o cara ali, mano O policial ali perdido, mano Eu travei com o carro na frente dele e ele mirou na minha cara Pé da puta Passei Boa, garoto Vamos liberar Ih, caralho, alguém... Não, ninguém terminou Beleza, pensei que ele finalizou em primeiro Não, entrou em primeiro Sai, todo mundo Sai Olha o moço da moto ali Devia ter fudido com ele, velho Só porque ele foi de moto no mapa Que fala pra ele liberar Beleza, passei por fora Agora a gente pode ir fazendo saltinhos aqui Ah, não, o cara vai... Puta, deixa o cara pular O cara da moto quase... Mano, o cara da moto deve estar sofrendo Ai, caralho O cara de moto se enfriou embaixo de mim Não, não, não Não, amigo, não, amigo, não, amigo, não Pera, pera, pera Sai Sai, sai, sai O chaco hoje tá do meu lado Filha da ponta Para, para Para Para, cacete Olha o outro, vai passar por cima da gente Aí, ganhei Ganhei no empurro em cor por causa do brother ali atrás Nossa Por que que tem coisa explodindo aqui, meu filho Nossa, consegui fiz a curva por cima do... Mano, esse é o mapa mais maluco de todos, sério Esse mapa ganhou Ganhou o prêmio Ah, mano, e agora? Opa, gente E aí Vamos deixar eu dirigir ou não vamos? Eu tô pegando fogo? Tô pegando fogo, bicho Fudeu Agora fudeu Será que eu consigo chegar até o outro lado ainda? Mesmo pegando fogo? Vamos tentar Não vou respawnar à toa, não Vai Insistência burra Ah, não O carro parou O carro parou O carro parou Não, parou não Continuou, continuou Não, parou, parou Tá demorando pra explodir Demorou Mas beleza Bom, pelo menos a gente respawn agora E agora eu ajeito as coisas, né? Porque já foi sofrência demais aqui por uns segundos Vamos lá Ah, não, mano Meu Deus do céu Tem carro spawnando dentro de mim, velho Olha isso, mano Tem carro da SWAT spawnando pra todo lado Meu Deus Que pista insana, velho Eu tô na linha de corte Não, eu não tô na linha de corte Tô acima da linha de corte Uh Meu briofo Foi, passei E ultrapassei ali Voltei pra linha de corte A linha de corte Ah, não A linha de corte é o 11, né? Eu tava na linha de corte É isso mesmo É 21 Uma metade de 21 É 10 e meio Arredando pra cima Eita, cuzão Vai Foda-se Ah, caralho Faltam dois checkpoints pra eu terminar Eu acho que é esse e o último Sai, moço Sai, moço Vai, vamos Vamos, vai Passa, 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 amigo Passa, amigo Boa Vai, fomos dois Fomos dois Atropelo o policial pra não levar tiro Eu não consegui Atropelo o carro do policial Pra não levar tiro Aê, acabou Acabou Tá mandando a gente continuar Calma Não, não era isso São duas voltas What? Mano, eu pensei que já era o final já São duas voltas, parça Cê é louco Esse vídeo até vai ficar gigante, mano Caraca Cê tá maluco, campeão Ai Sai de mim, cacete Vai, vamos Vé, duas voltas É duas voltas, né, véi Vamo aí, vamo aí Se acomode na cadeira aí, jovem Porque o vídeo é longo O vídeo é longo Mas da hora O bagulho é doido, tio Ih, cara Aí vem pelo caminho errado, hein Será que ainda dá? Ainda dá Beleza Improvisei aqui Consegui passar Derrubei todo o mapa ali Toda a base militar Tô levando o tiro pra cacete Mas acho que vai dar Agora tranquilizou, né Aquela hora tava um pequeno caos aqui E agora tá tranquilão Mano Foi o mapa mais maluco que eu já fiz É sério Apesar que eu acho que eu já fiz um bem parecido Também era por aqui pelo Forte Zancudo, mano Quando você põe o mapa assim O bagulho fica muito... Ô moço Pra que isso? Nossa, pra que isso? Eu tava na moralzinha ali do lado do Vini Ele se jogou em cima de mim Com uma agressividade Com ódio no coração Não deu pra entender, né? Bom, vamo lá O segredinho aqui é passar meio que por fora da rampa Meio que... Aí, beleza Cai direitinho E aí, ó Moço Só você que é todo agressivo aí, ó Ficou pra trás, cara Ó que merda E eu, enquanto isso Na maior inocência de todos Já fui pro oitavo, senhores Tô indo bem Tô indo bem Não dá pra negar que eu estou, né Convenci a cagada aí Tudo que eu caguei no... Agora veio inferno Eita, cruzão Vamo lá, vai Eita Vamo Vamo todo mundo aí Mano O brother do carro blindado Se ele ganhar Eu vou ficar muito puto, véi Que é muito injusto Ai Ai Apesar que, mano É bom ir de Bigfoot nesse mapa Porque Você passa por cima da polícia, né? Nesse ponto é interessante Ó Você passa por cima da ponte e tal Ó Então eu vou passar por cima de um caminhão Justíssimo, né? Vai Sai todo mundo do caminho Mano Minha nossa senhora Consegui Fui pra sétimo, velho Tô ganhando posição loucamente aqui Vai Opa Fiz o primeiro salto Beleza Fiz o segundo salto Beleza E agora volta pro inferno, mano Pessoal, aliás Esse vídeo, pelo jeito Vai ter uns 20 minutos De corrida de GTA Eu não vou ficar cortando muito Porque o mapa é bom E cada detalhezinho é divertido Mas moço Ô capitãe Você veio na minha cara Sério mesmo Me deixem nos comentários Tem gente que terminou a pista Então uns minutos Caralho Caralho, uns minutos Dá pra terminar a pista? Meu Deus Me deixem nos comentários Se vocês gostam de vídeos de GTA Sem mais vão É difícil eu trazer um vídeo de GTA Tipo, porra 20 minutos de corrida Que absurdo, né? Normalmente as corridas Tem corrida que chega a ter 3 minutos Então o pessoal Ah, eu fati vídeo de 3 minutos Mano Se eu sou bom E ganho a corrida em 3 minutos Meus pés Tem corrida que a gente trava, né? E aí eu queria saber de vocês Se vocês gostam Se vocês preferem Tipo, ah não GTA tem que ser mais curto e tal Normalmente vídeo mais curto de GTA Dá mais view Tipo assim, né? Visualização e tal Então é consideravelmente interessante pra mim Mas, mas mano Tem vídeo tipo esse Essa corrida aqui É da hora, tá ligado? Tá da Minha nossa A culpa é minha Porque eu tinha que passar por fora Beleza Mas mesmo assim não justifica Eu não vou ficar feliz Se o cara me dá uma porrada, né? Pior que é da hora, assim Esse mapa é daqueles que você, tipo Você fica O último colocado Atrapalha o primeiro, né? Então o mapa é sempre equilibrado Vai, passa por fora Isso aí, moço GH Harddock Vamos ver onde é que esse cara tá Mano, ele tá bem atrás de mim Ele tá em 16º E com a moto aqui não foi vantagem nenhuma Bom, beleza São mais 4 checkpoints Mas é mais 4 idas e voltas nisso aqui Mas como eu falei, jovem Então deixei nos comentários Com relação a Se pra vocês é interessante Vídeos um pouquinho mais longos de GTA Porque eu gosto de fazer e tal E mata-mata, né? Última equipe de sobrevivente e tal Eu queria saber realmente A sugestão de vocês Eu matei o cara, mano Por nada Não foi de propósito Eu precisava ir no checkpoint Mas eu matei por nada, né? Eu tenho que passar por aqui Pra desviar da polícia É mais fácil Bem mais fácil fazer as rampas, né? Sempre que tem rampa Você fazer um pulinho É tranquilo O pulo é fácil de fazer E você se livra De uma bela dor de cabeça ali Que tem no mapa Bom, olha a galera Passando ali do outro lado Olha que da hora Isso é muito legal, sério Corrida muito boa Do caralho essa corrida Do caralho Vamos lá Ai, ai, polícia Polícia, moço Calma Calma Opa, não Ok Atropelei o cara ali de cabeça Passa por aqui, ó Ó, vou usar o carro da polícia Como rampa, né? Que aí sim Uma roda foi na rampa E a outra roda foi no carro de polícia Passa por fora aqui de novo Vai ser mais fácil Atropela a galera Atropela os carros Ah Não para Foi Insistir Consegui Dibrei Passei por mais um checkpoint Vamos lá Falta mais uma ida e mais uma volta, né? Deixa eu ver Isso Falta mais uma ida e mais uma volta É isso mesmo Desvi mais uma vez Pegar o checkpoint daquele lado E voltar E a corrida termina aqui deste lado Eita, cuzão Eita, cuzão Uh, sexto colocado Deixa eu ver Na minha frente Dá pra chegar até em quarto Que o Japa Gamer tá ali O Capitão O Léo Pupo venceu Deixa eu dar um salve aí pro Léo Que venceu Parabéns, Léo Que a corrida é difícil mesmo Você fez um tempo Honestamente incrível Ah Cacete Ô, eu vou repetir essa corrida, viu? Aliás, já vou avisando pra vocês Eu vou repetir ou com a patifaria Ou com os mitos Assim que rolar uma primeira gravação da hora Aí com bastante gente Eu vou repetir essa porra Porque é legal esse mapa Eita, porra Vai, moço Vai, moço Vamos lá Dá pra gente atropelar o carrinho aqui Isso, assim que eu falei, ó Atropelei, ó Atropelation Não Me deixa passar, gente Por gentileza Ah, consegui Achei uma brecha aqui Olha Eu tô muito piloto de Big Ah Que triste, hein, mano Morri por levar tiro, véi Que zoado Bom, reta Nossa, tem muito Ah, mano Aqui futeu, véi E agora? Eu achei uma brecha ali Que não existe mais Ai Cacete Vai Boa Nossa, o carro rolou Até a cabeça do policial Vamos pelas rampinhas Não, moço Pra que? Mano É muito filha da puta, né O cara desse Não tem mãe, não Não tem mãe, não Vai, vamos, gente Vamos, gente Vamos, gente Uh Uou Aí, foi Foi, foi Vai, sai da frente de todo mundo Que agora aqui é vitória Mas eu levei um tiro do helicóptero Dentro do túnel É brincadeira um negócio desse, né Vai, Japo Eu não vou ficar me amutuando com você não Filho Vai lá Passa do bagulho, entendeu Isso Deixa uma brecha pra mim É isso que eu quero Vamos lá, garoto Faltam dois checkpoints pra gente terminar Vai Foi Pô, passando aqui por cima desse Vamos atropelar uns carrinhos aqui Ah, não Aqui tem uma brecha Não, não tem brecha não Tem um caminhão Porra Quando o carro spawn no caminho Dá muita raiva, véi E eu passei o Japo Ah não Ele me passou de novo Passei por cima aqui Ok Ah, o Japo vai terminar na minha frente ainda ali Beleza Quinto lugar terminou Nossa senhora O sexto terminou E agora sou eu Em sétimo Na reta final De brei as últimas polícias Tô com vida pra chegar O carro tá inteiro Se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar Deixando aí o seu joinha Seu favorito E se inscrevendo no canal Pra muito mais conteúdo Manda esse vídeo pra alguém Quebra essa pro Patinho E fala Olha mano Veio o vídeo do Patinho Tá muito louco Ele mudou o canal recentemente Seis vídeos Tá saindo vídeo às 11 Às 13 Às 15 Às 17 Às 19 Às 21 horas O moleque é zica A Patifaria é top E aí vocês me ajudam pra caralho Então vocês fazem isso Deixa eu ver aqui os placar de líderes Tá aí o pagamento Pra quem quiser saber 40 contas pra caralho Um salve aí pro Leopul Peduzinho Mito e Lenda Captain Guia Alesso Japa Que ganharam de mim O Killer Shadows Tá vindo próximo ali Muito obrigado Pra todos que participaram Um abraço do Patifildo Até a próxima E valeu